Olá pessoal, pra quem não me conhece eu sou o Dini Pimenta e hoje eu tô aqui com esse Denfal aqui gente, ele tava plantado nesse vaso maior, mas ele tava caindo muito, então eu resolvi fazer o replante dele num vasinho menor, olha bem menor, bem menor, ele não tava parando, ele já tinha caído umas três vezes fora do vaso então eu resolvi plantar num vaso menor, que eu acho que vai ficar mais compacto e prender ele melhor ele é bem grande, olha, por isso que eu tinha plantado num vaso maior ele tá com essa floração aqui, olha, que é nesse pãozinho, bem, ele é bem escuro essa cor, bem bonita então eu vou fazer o replante dele usando a pedra brita um replante bem simples, eu gosto muito de plantar no... usar os tronquinhos pra plantar mas eu tô sempre com tronquinhos, então eu falei, eu vou plantar ele na pedra brita, no vasinho mesmo então eu espero, gente, eu só tô colocando a pedra brita eu faço um tanto, primeiro eu ponho no vaso, porque senão eu vou soterrar muito quando vier a brotação, a brita pode atrapalhar a brotação então eu vou deixar os bundos em cima da pedra brita conforme eu vou jogando a pedra brita, eu vou puxando a planta pra cima pra ela não ficar sufocada isso é muito importante, porque ela é pesada quando a planta for soltar a brotação ali, se tiver uma pedra muito pesada em cima, vai atrapalhar não vai ter força pra nascer então eu acho que tava muito grande, tava prejudicando porque eu tirei, eu percebi que as raízes não tinham se desenvolvido muito às vezes a gente compra uma planta, a raiz tá toda envolvida em volta do vaso e orquídea eu gosto de sentir apertadinho, fica bem apertada elas não gostam muito de vaso grande então eu resolvi gravar esse plantinho já mostrei outros plantinhos em pé da brita mas isso é sempre bom sempre que a pessoa tava chegando aqui no canal e às vezes os vídeos ficam antigos, as pessoas acabam não vendo mais pronto, olha, só assim já deu uma firmeza agora eu vou pegar espetinhos de bambu pode ser aqueles de churrasquinho ou ferrinhos pra trutorear haste floral eu vou enfiar bem embaixo e vou amarrar com esses araminhos aqui, olha que eles são capados de plástico então eu aperto já ficou mais firme, mas é bom que eu colocar mais um nessa outra aqui, olha pra ficar bem, ela se sentir bem firme isso é importante pra ela enraizar e soltar novas brotações eu não sei aonde foi parar o meu outro araminho mas eu vou fazer um improviso com esse barbante depois eu procuro o arano e amarro só pra vocês verem, olha eu sou o rei do improviso, né? tô sempre improvisando ó, posso amarrar ele aqui aqui eu usei esse ficou bem firme esse... vou amarrar o outro também, porque esse arano tá bem pequeno melhor amarrar com o barbante espetinho eu usei esse espetinho pequeno, mas pode ser o maior, como eu falei ou um arano eu acho que o maior você pode até prender mais em cima também embaixo e em cima pra planta se sentir bem firme olha, que legal agora ela ficou bem firme, ela não vai cair mais vou mostrar aqui pra vocês olha como ficou como eu falei, o risoma da planta, olha ele tem que ficar aqui em cima eu não posso afundar muito lá embaixo por conta da pedra brita porque ela é pesada vocês notam, olha como que ficou e assim ficou essa floração gente, olha que bonita que ela é se chegar pra trás bem grande o vasinho ficou de acordo esse vaso tava muito grande pra ela que eu queria que entolcerasse logo mas não adianta esperar ela ficar maior aí eu passo pra esse vaso olha, ficou bem legal gostei muito e ela não vai sentir não, gente eu acredito que não vai sentir porque eu não mexi nas raízes dela não cortei nada e como ela também tinha caído ela já tinha esse vaso tinha tombado de qualquer forma se eu fosse replantar ela aqui no mesmo vaso já seria um replante também então esse foi mais um vídeo de hoje mais uma dica de cultivo espero que vocês tenham gostado e até o próximo vídeo